E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de The Messenger A gente pretende fazer mais uma área desse Metroidvania sensacional para PC e consoles E vamos lá A área de hoje é a Riviere Turquoise, é uma área grande Então talvez o vídeo nosso seja grande, a gente pretende pegar todas as moedinhas Para chegar aqui a gente precisa atravessar a caverna escura Que a gente fez no último vídeo Essa área aqui, se você tiver muita pressa, você vai apanhar, viu? Igual a gente joga, está morrendo aqui logo de cara Agora, agora acho que vai Então não adianta ter muita pressa, senão complica bastante, viu? Opa, aconteceu um negócio esquisito Já está gravando Aqui a gente abre o primeiro portal Vocês podem ter notado que não salvou, então o ideal é você entrar E sair, para salvar Muito bem Logo de cara a gente já vai ter aqui Uma das três moedas Essa, na minha opinião, é uma das moedas mais difíceis do jogo Bom Menos pior Conseguimos um pouco, né? Se chacoalhando tudo, mas deu certo Pegamos a moedinha verde Isso é só o começo Essa área, para mim, é mais difícil O jogo tem muito buraco Tem vários puzzles Pelo mínimo Desafiador aí Mas, por sorte Tem muitos saves Tem essas Coisinhas que me lembram O Donkey Kong, por alguma razão Os barris Os puzzles são todos em cima disso aí A gente tem que quebrar isso aqui Não é bem um puzzle, por enquanto Mais para frente você tem que mudar a orientação Das florzinhas O que é isso? Eu prefiro Usar o voo Do que Usar o grepo Que finem Tem mais um save Porque Os caras que fizeram Eles sabem O que eles fizeram Eles sabem Que isso aqui não é fácil Não Tamo indo Olha que cruel Você tem que medir o timing Do fogo Para mim Para mim Isso é bem difícil Bom, olhando Essa gravação Está sendo Fica Porque a gente já perdeu Uma gravação Essa área Essas fadinhas Elas alterna um pedacinho Da área Para o futuro A gente cai direto Porque tem Uma moedinha Mais fácil Eu não posso falar Que é mais fácil Isso é ilegal Falou Perdeu Mas foi tranquilo Com o HP cheio Fica fácil Pode cometer vários erros A gente volta aqui E só salva Para garantir A gente não sabe O que vai encontrar Pela frente Só que na verdade A gente sabe O que vai encontrar Pela frente Parece fácil Só que não é não Viu Tem um bichinho ali Quer dizer Às vezes é fácil Às vezes alguma dificuldade Minha Tem algumas dificuldades Algumas coisas Para mim É difícil de fazer Por exemplo Projeto Tem que escrever por cima Para mim É um bagulho Infernal Mas eu só vou Batendo a mão No teclado Com violência E espero Sair o resultado Esperado Quer dizer Acho que vai Sair o resultado Esperado Com calma Nossa HP Já não está Essas coisas Deve ser Vou botar Esse morceguinho Agora Dar uma respirada A gente já Se debateu Tudo aqui Para fazer Essa parte Vamos com calma Vamos com calma Ai ai Não não Desculpa Só vamos Com calma Aqui já tem um save Ainda bem Aqui a gente já Começa a ter que mudar A orientação Das florzinhas Ele te apresenta Que você pode fazer Isso agora Vamos mudar A orientação Dos seus dois Aqui Da parte Debaixo Tranquilo Por enquanto Tranquilo Acabar A gente precisa mudar Várias orientações Tá Acho que está Correto Torcer Para dar tudo certo A gente fez Uma tulice Não é para ir ali Antes do tempo Vamos dar uma olhada Aqui Que tem que ser feito Aqui Já se tem que mudar A orientação Ela faz Pim 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 Só olha Aqui Pronto Aparentemente a gente fez o caminho A configuração errada De flores Mas não é A gente quer ir para uma área Aqui que ela é lotada De fragmentos Olha Essa quantidade De fragmentos Dá para Comprar E um upgrade Já Mais um upgrade Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vira esse Vira esse Vai fazer Pim 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 Daí sobe E ele está tudo certo É isso E mais um saver E agora É a área final É bastante enjoada Essa parte Na minha opinião Ela é cruel demais Qualquer Errinho Qualquer Errinho É o fim Mas vamos tentar Com calma Tem alguns puzzles De florezinha Mais ou menos Certo E aqui Nesta parte Nesta parte Aqui Olha só Uma calma De energia Que bom A gente tem que Voltar Para o futuro Voltar Para avançar Para o futuro Vou tentar Resolver Isso aqui Muito quase Aquela flor A gente já virou Quando você É derrotado Vamos dizer assim Você acaba Quer fazer tudo Mas as flores Elas não Você não perde O que foi feito Agora a gente Só cai aqui Vamos fazer De novo Essa parte Beleza Pegamos A última moeda Aqui Nossa Foi difícil Foi muito Muito difícil Muito bem Se eu não me engano A gente tem que descer Aqui Deu certo Por muito pouco Temos que inverter Essa florzinha Final Se eu não me engano Aqui já é É o chefe Vamos salvar Esse chefe Levemente enjoado Vamos lá Vira o mensageiro A este boss Sagrado Uau Quem é você Eu sou a borboleta Matriarca Personificação da beleza Chegue mais perto Tenho um presente Para você Tome cuidado A matriarca Não é o que parece Está aí a fadinha Ela vai revelar Que a borboleta Matriarca Na verdade É um morcego Horrível Horrível mesmo Está vendo Ela foi atacada Por um monstro Feio Você precisa Libertá-la Desse mal Sai daqui Coisa insignificante Agora A mensageiro Aproxime-se E morra Qual que é a dificuldade Dessa criaturinha Esse raio Só Esse raio Encostou A gente perde A orientação A gente tem que esperar Não pode fazer nada Você tem que esperar A fadinha aparecer E aí Ela vai fazer isso A gente pula Na cabeça dele Dela Matriarca Não é Borboleta Matriarca Deve ser Morciga Segunda fase Conforme Você vai avançando A plataforma Vai reduzindo Essa é a grande Dificuldade Essa brincadeira Essa brincadeira Está bem mais fácil A vida A última fase Dela é cruel Mandou os Dois raios daqueles Dois raios daqueles E aí É só ficar pulando Essa é uma lição Para forças do mal Para forças do mal Como você lembra Como você me lembra A monja que me salvou Uma vez Me pergunto o que aconteceu Com ela Enfim Adeus mensageiro Está aí Concluído 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 Deixe um comentário Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E se possível Respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí